De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E Kylie Jenner pinta o cabelo de azul Segundo informações a pedido de Timothee Chalamet Ela antes tinha aparecido em festa com a Jordi Woods Sua ex-melhor amiga, mas que estão em belos termos Após ela ter sido pivô também de uma das traições do Tristan A Khloe Kardashian Vocês se lembram, as informações do Daily Mail Dizem que ela, Kylie, está muito mais caseira após o seu namoro com o Chalamet E que ela perdeu grande parte do interesse na cena de querer aparecer em Hollywood E o cabelo azul é uma preferência de Timothee Chalamet Que era fã de Kylie há muito tempo no passado E que diz que adoraria ver ela voltar a esse cabelo E assim ela atendeu E ela também foi vista indo jantar com a Dona Hailey recentemente Na primeira saída da Dona Hailey em público Depois de dar à luz a Jack Bluesbiber Enquanto Justin viajava com o Pastor Judá Smith Nós vamos continuar acompanhando Deixe nos comentários a sua opinião Até a próxima, tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau E aí